O item 4, processo 48.522.43.2015, 62. Pedido de impugnação interposto pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina em face do edital do leilão número 12 de 2015, referente às usinas integrantes do lote C. Diretor relator, doutor José de Rosa. Em 17 de novembro, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina apresentou tempestivamente impugnação à revida edital, solicitando em síntese a primeira suspensão do lote C do edital do leilão número 12 de 2015, retirada do lote C do edital de número 12, ou ao menos das UHS Cedro e Palmeiras, e que seja garantida a participação efetiva do Estado de Santa Catarina na realização do estudo que definirão a utilização das barras UHS Cedro e Palmeiras. Para tanto, a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina aduz basicamente que, primeiro, as usinas Cedro e Palmeiras operam ambas no Rio Cedros, na bacia do Rio Benedito Novo. E essa região é notoriamente conhecida pela recorrência de inundações que causam estragos e prejuízos significativos para a sociedade catarinense, tanto social quanto economicamente. As barragens das usinas Cedro e Palmeiras, tal como prevista no edital número 12 de 2015, servem prioritariamente à geração de energia, não trazendo qualquer referência à utilização dessas barragens para o processo de contenção de cheia, fundamentais para mitigar os prejuízos sociais e econômicos já mencionados. 3. Portanto, tais barragens devem ser excluídas do leilão número 2, no dia 25 de 11 e 15, pelo fato de que os estudos técnicos não levam em consideração as questões relativas à contenção de inundações. As barragens do Rio Cedro não podem ser prioritariamente utilizadas para a geração de energia elétrica. 5. Os estudos apontados pelo Plano Diretor de Prevenção e Mitigação de Desastres permitem concluir que tais barragens devem ser modificadas, sendo sua operação necessária para a contenção de cheias. 6. Devem ser realizados novos estudos, até que levem em consideração a necessidade do uso múltiplo das barragens, especialmente o uso de contenção de inundações, e que a retificação da utilização das barragens deve ser feita neste momento. Tendo em vista que, após a assinatura do contrato de concessão, o poder concedente e a concessionária vinculam-se ao termo do edital, que atualmente nada prevê sobre a contenção de cheias. Circunstâncias que alteram o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Haja vista que a utilização múltipla do barragens diminuiu o potencial hidroenergético e o retorno esperado com o investimento. A Comissão Especial de Listação examinou o assunto em mediante de espaço nº 3772, de 2011, negou o provimento à referida impugnação e encaminhou os autos do processo para julgamento final da diretoria e da ANEL. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou. E a decisão da CEL merece ser ratificada, conforme demonstrado a seguir. Inicialmente, a CEL esclareceu que a questão central suscitada na impugnação formulada pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, necessidade de consideração de contenção de inundação para uso múltiplo de barragens OHS CEDOS e Palmeiras, é de competência do Estado de Santa Catarina. Uma lei complementar nº 381, de 2007, por intermédio dos seus órgãos de gestão de recursos hídricos, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e de Licenciamento Ambiental, a Fundação do Meio Ambiente, em face da dominalidade estadual do Rio CEDOS. O que se refere à outorga do direito de uso e recursos hídricos está à disposição e se harmoniza com as atribuições da ANA, a quem compete a emissão dessas outorga em rios de domínio da União, conforme previsto na Lei nº 984, de 2000. Por sua vez, o edital do leilão nº 12, de 2015, conforme salientou a CEL, encerra expressa a previsão para que o futuro constitucional dessas usias hidrelétricas providencie, primeiro, a obtenção da outorga do direito de uso e recursos hídricos junto à SDS e o cumprimento de suas exigências, por força do disposto no seu item 2.4 do edital, concomitante com a cláusula décima do contrato de concessão e a renovação da licença ambiental de operação junto à FAC, por exigências e condicionantes, deverão ser plenamente atendidas pelo futuro constitucional de geração, a teor do disposto do item 5.1 do edital, também combinado com obrigações estabelecidas na cláusula décima do contrato de concessão. A CEL destacou também que, ao contrário do afirmado pela impugnante, a eventual diminuição da garantia física da usina em comento no âmbito da outorga do direito de uso dos recursos hídricos pelo órgão competente, devido, por exemplo, à consideração de controle de cheia entre as possibilidades de uso da água dos respectivos reservatórios, não afeta o equilíbrio dos contratos de concessão resultando desse leilão. Entre eles, o referente ao lote C, como expressamente previsto na sua cláusula sexta. Observa-se, portanto, que as preocupações e reivindicações da Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina quanto, primeiro, à contenção de inundação do rio dos Cedos, onde se acha instalada a usina Cedos e Palmeiras, e a garantia da efetiva participação do Estado de Santa Catarina na realização dos estudos que definirão a utilização das barras dessas centrais geradoras estão na esfera de atuação de competências do próprio Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável e da Fundação de Meio Ambiente, no âmbito dos seus processos de outorga do direito de uso de recursos hídricos e da renovação da licença ambiental de operação dessas usinas. Assim, concluiu a CEL que, como as disposições digitalistas contratuais em comento, observam rigorosamente o papel e a competência dessa agência no exercício da delegação do Poder Concedentes por meio da proprietaria MME 213 e 208, ambas de 2015, e estabelecem obrigação específica para o futuro concessionário obter junto aos órgãos competentes a outorga o direito de uso de recursos hídricos e a renovação da licença de operação das usinas hidrelétricas, objeto da licitação, não há qualquer razão ou justificativa para retirar do lote cedo edital nº 12 ou ao menos das usinas Cedos e Palmeiras, conforme pleiteado pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer da impugnação do edital nº 12, 2015, formulado pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina para numérico negar de provimento e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial de Listação, CEL, constando os espaços 3772, 2015. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer da impugnação ao edital do leilão 12, 2015, anel, formulado pela Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina para numérico negar de provimento e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial de Listação, constante do despacho 3772, de 20 de novembro de 2015. Próximo item.